Conselhos e conselheiros tutelares zelam para que todas as crianças e adolescentes exerçam seus direitos, como frequentar a escola e ter tempo livre para brincar. Para fortalecer a formação e o trabalho deles, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos criou a Escola Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Os direitos das crianças e adolescentes à educação, saúde e ao lazer estão assegurados na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas é a atuação dos conselhos e conselheiros tutelares que cuida para que esses direitos sejam cumpridos na prática. Todas as vezes que uma criança ou uma adolescente está em situação de violação dos seus direitos ou ameaça a esses direitos, nasce a possibilidade e a necessidade de intervenção do Conselho Tutelar, que vai aplicar medidas de proteção para aquele caso, daquela criança e daquele adolescente, a fim de restabelecer aquele direito. E para melhorar a formação dos conselheiros tutelares e de quem atua em defesa da infância no Brasil, foi criada a Escola Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Se você é conselheiro tutelar, conselheiro de direitos, gestor de organização social, gestor público ou simplesmente um cidadão que quer atuar na defesa e promoção dos direitos das crianças, você pode fazer a Indica. Acesse indica.mdh.gov.br. São vários cursos, cada um com 60 horas, certificados, que contemplam os mais diversos temas relacionados à promoção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes. As inscrições para os cursos terminam neste domingo, 6 de dezembro.